E aí, como é que foi a semana com vocês? Foi tudo certo, assim, a segunda coisa que eu tenho uma dúvida é que, assim, é que sobre o trabalho, sobre o, tipo, sobre essa atividade de educação física, assim, é que, assim, é que eu tô vendo aqui no troço, é que, assim, é que a primeira etapa ali é a história da dança. E naquele arquivo a gente tem, assim, a gente tem, 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 a gente tem que fazer o texto de 10 linhas, tá ligado? Aí, é só aquilo ali que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Por enquanto é só aquilo ali, amanhã vai vir mais coisas. Tá. Tá? Por enquanto é só aquilo ali. Meu Deus do céu, minha aula vai ser um... O professor, o professor. Oi? Aqui é a Lívia? É, eu tô fazendo pela folha. E tudo isso que o professor vai colocar essa semana pra eles fazerem pelo site, vai, já tem a folha? É, eu vou, o que eu vou colocar no site, vou colocar pela folha. Vou deixar aqui hoje, aqui com a Corina. Gente, quando vocês forem me fazer uma pergunta, por favor, façam uma pergunta. Uma mensagem. Tá? Pelo seguinte, os rapazes da obra estão trabalhando aqui atrás e eu tô com dificuldade de ouvir vocês. Cada semana eles inventam uma coisa, né? Parece que... O problema da... Ó, só pro pessoal que disse que a minha internet é a internet de carroça, movida a lenha, não é, tá? Porque eu descobri que é o meu computador que é movida a lenha. Tá certo? Mais um minutinho e a gente começa a nossa aula. Preparei mais um vídeo que eu vou colocar, vou liberar pra vocês. Se é um ano, dança. Amanhã. Vocês estão conseguindo assistir as aulas lá no YouTube? Sim. Sim? Beleza, então. Sabe que a gente, quando começa a mexer com uma tecnologia que a gente não tá acostumado, a gente faz um monte de burrada, né? Aí eu... Ah, tem umas músicas massas que estão rolando por aí. Eu pegava meus vídeos e colocava essas músicas massas, não tem? Como é que eu sei que a música é massa? Minha filha ouve. Então, tipo, como eu só convivo com ela, da idade de vocês, eu pego mais ou menos as músicas que ela curte, pra tentar ver se eu chego nas músicas que vocês curtem também. Aí eu pegava as músicas, tal, botava nos meus vídeos, chegava, lançava o vídeo lá no YouTube e o vídeo travava. E assim, que nada, cara, que o vídeo travou, velho. Aí eu ia lá, refazia o vídeo todo, não sei o que, tal, botava a música massa que eu tinha achado, tal, o vídeo travava. É porque a música tem direitos autorais. É, não, a gente burra é outra coisa, né, cara? Não sabe das coisas, não manja dos Paranauê, né? Aí, pô, tem que procurar música que não tenha direitos autorais, cara. Aí tive que baixar... Olha, no contrato do YouTube. Troquei a música, agora as músicas estão entrando. E tem umas musiquinhas legais, assim, né? Maneirinho. Dá pra colocar umas coisinhas massas, assim. Tá ok? Tá. Gente... Uma e quinze. Estamos começando... Ô, professor! Fala, Jana. É... É... O Otávio, tá... É... É... O texto pode fazer à mão? O texto, assim, ó. Quando for redação, tá? Vocês fazem manuscrito à mão, bate uma foto e me encaminha de volta. Tá certo? Esse texto é pra entregar até quarta-feira agora, tá, gente? Por quê? Porque é o que eu mais demoro pra corrigir. Então, quando vocês me entregam um atrasado, esse, a redação, é... Eu peço que vocês tomem um pouco mais de cuidado. Com os outros, entregou um, dois dias atrasados, beleza. Não tem problema. Mas a redação... A redação me complica. Tá? Me complica bastante. Porque aí eu tenho trabalho... Toda semana eu tenho que corrigir... Os trabalhos de vocês. Aí, quando eu tenho que pegar a redação também, quebro a minha rotina. Tá ok? Então, tentem não perder os prazos da redação. Quer dizer, tentem não perder nenhum prazo, né? Professor... Fala... Não é a Jana. É... Eu me embabaguei tudo com aquelas perguntas. Tu pode me falar as perguntas que eu não entendi muito? Ô, meu querido. Assim, a gente já fez um milhão de trabalhos. Se tu for um pouco mais específico, eu consigo, talvez, te ajudar. Quais perguntas? Não. Qual? Eu não entendi as atividades. Foi isso. Tá. Mas qual era o tema? É... O tema sobre a dança. A atividade que o professor... Sobre a dança? É. Tá. Então, assim, ó. Sobre a dança, eu só pedi pra vocês fazerem uma redação. Tá? É... Me dizendo se vocês achavam, o que vocês achavam, se vocês achavam que a dança tinha evoluído com o tempo, se ela se tornou diferente com o tempo, ou se ela sempre foi do mesmo jeito. E aí vocês podiam procurar. Eu acho que eu mandei uns videozinhos sobre a evolução da dança também na atividade. Né? E aí a ideia é que vocês cheguem a uma conclusão, que eu não posso comentar muito, porque senão vocês vão gravar o que eu falo, e aí vocês vão escrever o que eu falo, e aí não precisa, tá? Tudo embaçado. E aí não surte o efeito que eu quero da atividade. Mas, basicamente, eu quero uma redação sobre o que vocês acham, como vocês acham que foi a evolução da dança. Né? Claro que eu não quero que vocês, tipo assim, se entupam de cachorro-quente Coca-Cola, comecem a ter alucinação e começam a escrever qualquer coisa. Tá? Isso de 30 linhas dá? Não, não. É um texto de 30 linhas, tá? É um texto de 30 linhas, tá? É um texto de 10 linhas. Tá, tá. É um texto de 10 linhas. Imagina, cara, a quantidade de aluno que eu tenho, vocês escrevem com essas letras horríveis que vocês têm, né? 30 linhas. Eu vou terminar de corrigir essa redação no final do mês, no meio do ano que vem. Não, tipo, é que meu texto ele deu 8 linhas e depois nas outras duas eu fiquei enrolando. Não, não precisa enrolar. Se deu 8 linhas, 8 linhas. Se deu 12 linhas, 12 linhas. Não tem problema. Mas é pra vocês terem uma noção de que, assim, ó, tipo, 30 não é 10, tá entendendo? 11. Beleza. Se inscreveu um pouquinho maior, não coube. Até porque a linha do trabalho que eu mandei lá, se vocês forem imprimir, ela é um pouco menorzinha, assim, mais encurtadinha, não tem? Mas pode ser sim, pode entregar sim. Mas a ideia é que eu quero ter o que vocês pensam sobre a dança, tá? Se vocês olharem as minhas almas, eu gosto bastante de prática de atividade física, mas eu tenho uma opinião sobre todas as práticas que eu faço. É isso que eu quero de vocês. Que vocês tenham uma opinião sobre todas as práticas que vocês venham a fazer. Tá certo? Alguém me fez uma pergunta aqui. Professor, sobre as atividades eu consigo entregar amanhã. Pode ser? Pode sim, já tinha dito. Tem que ser manuscrito? Tem, tem que ser manuscrito. Por quê? Porque eu quero ver vocês escrevendo, não. Porque aí vocês vão ter que fazer um vídeo escrevendo, né? Eu quero que vocês escrevam. Vocês exercitem a escrita. A minha câmera é horrível, então eu pensei em mandar foto. É, não, vocês vão me mandar uma foto, tá certo? Tá? Vocês vão escrever lá, a redação, tira a foto e me encaminha a foto. Porque não existe outra forma de vocês me mandarem um texto manuscrito. Se fosse no computador, vocês digitariam no computador, salvaria e me mandaria o arquivo. Mas é isso daí. Por que que eu tô pedindo manuscrito? É. Porque eu quero saber da ideia de vocês. Entendeu? E veio muito recorte e cola da primeira vez que eu pedi a... Coloquei ao meio a pergunta, desculpa. Vou continuar escrevendo aqui. Precisei mandar a foto pra ajudar você. Escrever também no Word. Não, não precisa. Só a escrita na mão tá bom. Tá? Só a escrita na mão tá bom. Escreve um pouquinho mais devagar. Faz a letra um pouquinho mais desenhada. Vocês são capazes. Vocês são, né? Não escrevendo com a mão contrária já tá ótimo. Então, quem é canhoto escreve com a mão esquerda. Quem é destro escreve com a mão direita. Dá uma desenhadinha na letra. Vai de boa. Tá? Eita! O que que tava fazendo pra chegar agora? Né? Basicamente é isso. A atividade é simples. Como todas as que eu tenho pedido. Mas tá faltando a parte prática. Tá? Eu vou começar a colocar também. Na atividade da próxima semana. Como a gente tá falando de dança. E até agora eu fui extremamente teórico na parte da dança. Eu vou colocar alguns vídeos pra vocês assistirem. Pra gente ir se familiarizando com os movimentos da dança. Tá certo? E aí eu tô com umas ideias ruins. Mas eu tenho que ver como é que a gente vai fazer isso. Porque como eu não tenho acesso. Vocês não têm acesso ao meu e-mail. A gente só pode conversar via plataforma. E essa plataforma aqui. Eu queria ver vocês dançando. Entendeu? Não, é. Teve uma professora do mal que me deu a ideia e eu gostei. Aí, não. A ideia é bem essa mesmo. Né? Porque não é só vocês que vão pagar. Quer dizer, vocês não vão pagar mico. Porque só eu vou ver. Quem vai pagar mico no final sou eu. Porque todo mundo vai ver eu dançando. Aí eu já tô escolhendo a música. Eu já tô escolhendo a música pra colocar. Né? E eu vou começar a ensaiar. No vídeo, se eu não me engano. Da semana passada. Quem assistiu até o final. Eu falo isso. Se tiver uma quantidade de alunos que tivesse um vídeo. Que me mostrasse o vídeo. Tal, 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 tal. Eu não lembro quantos alunos eu pedi. Né? Misturado entre meninos e meninas. Eu ia fazer uma aula daquela. Daquela de fit dance. Que é por computador. Que aparece o bonequinho dançando. E a gente tem que imitar 15 alunos. Tem cara que tá ligado. Pra sacanagem, vocês tão ligado, né, gente? Pra ferrar com a vida da gente. Vocês tão tudo ligado. Meninas que fazem dança já tão acostumadas. Mandar o vídeo e a coreografia. Claro. Mas aí fica fácil, né? Eu quero que os meninos também... Também façam alguma coisa. Gente, não é pra vocês fazerem uma... Tipo assim, ó. É legal que todo mundo participe. Porque essa é a brincadeira. Mas não é pra ser tipo uma coreografia muito... Não precisa ser muito top. Porque se for muito top, vocês vão me humilhar demais. Entendeu? Porque eu não danço. Tá? Pensa numa pedra rolando, aí eu dançando. Entendeu? É, tipo assim. Essa aqui foi o máximo de street dance que eu fiz até hoje. Eu sei... Não, não. Muito excitado. Mas aí é a brincadeira. Se a gente conseguir montar, fazer o vídeo e tal... Eu faço o vídeo e aí a gente passa esses vídeos... Ah, a gente pode passar o vídeo quando a aula voltar, cara. Tá legal? Né? Eu me dou o direito de escolher a dança, tá, gente? Escolher a música que eu vou dançar. Tá bom? É tema livre. Né? Vocês vão querer que eu danse Kuduro, coisa assim. Essas músicas antigas. E aí... Pode. Pode ser de jazz. Pode ser de jazz. Né? Pode ser de break. Vocês falam... A atividade que eu pedi... Como a gente estava falando de dança de uma forma mais livre... É qualquer uma. É para a gente poder entender quais são os princípios da dança. Tá? Gente, como é que se dança em inglês? A música pode ser... A música pode ser em inglês? Claro, claro que pode. Né? Entendi. Pode ser jazz. Pode. Pode dançar jazz. Pode ser em inglês. Eu fiquei imaginando como é que se dança em inglês. Tá. Aí vai de boa. Tá certo? Dá para a gente fazer essa brincadeira. Porque eu acho que está faltando um pouco de brincadeira nas nossas aulas de educação física. Né? E aí a gente vai montando. Se eu não me engano, eu botei para os oitavos anos. Mas também, se eu tenho uns curiosos aí que se der lá uma olhada. Tem atividade de exercício. Exercício mesmo lá no canal. Para vocês que se quiserem dar uma olhadinha. Não é para vocês se empolgarem em fazer aquela montoeira de exercício lá, tudo de uma vez. Tem que ir devagarinho, porque senão vocês vão ficar tudo doído. Tá? As atividades não são atividades perigosas. Mas se vocês insistirem com muita vontade assim, vocês podem ficar bastante doloridos. Não consigo ver duas aulas sem começar a rir. Socorro. Estás falando de agora ou estás falando das aulas? Porque lá dos vídeos lá. Porque dos vídeos lá eu procuro deixar mais engraçadinho mesmo. Então, vocês podem começar a gravar. Vocês podem começar a fazer os vídeos. Entendeu? Eu uso um aplicativo para edição de imagem. Deixa eu ver aqui qual é o aplicativo. É PowerDirector. PowerDirector. Vou escrever aqui. PowerDirector. Tem lá no KineMaster. Eu não sei mexer nesse. Eu estou bem adaptado com o PowerDirector. Eu tenho ele na versão full. Aí ele não é muito pesado. O meu celular é um celular assim, mais ou menos, com o meu estereótipo, bem velho. E aí esse ele roda. O KineMaster eu não sei se ele roda bem. Tá? Mas aí a gente faz os vídeos e tal. E depois faz a montagem. No final dá para colocar a música separada assim, não tem? Em cima da movimentação. Aí vocês dançam e tal. Vocês tiram o áudio da dança. Monta a coreografia. E depois, se for fazer edição, se quiser deixar tudo numa paulada só, também dá. Vou lá. Legal, assim, de boa. Tá? O Phil Moura é de graça e ainda tem tutorial no próprio AVP. É, o Power também. Ele tem bastante atividade, bastante coisa de graça. Na verdade, o PowerDirector, todas as funções que tu consegue usar de graça. O que tem... Que é a versão full, são os bonequinhos que vêm nele, assim, sabe? Os... Os... As figurinhas. Entendeu? Aí... Aí... Mas isso daí eu quase nunca uso. Essa questão... Quando... Tá. Sobre a questão do vídeo, como eu estava falando, a gente não tem... A gente não tem como mandar um para o outro nessas atividades. Eu procurei lá no ONU para ver se tinha como encaminhar vídeo. Mas não tem. A única forma que tem de encaminhar... É eu ter uma conta no YouTube. Aí eu pego o link do vídeo que eu posto e mando para vocês. Tá? Mas aí... Vocês vão ter que... Que fazer a formatação para que só seja visto por pessoas que acessarem pelo link. Que aí vocês vão mandar só para mim, né? E aí só eu assisto. Entendeu? Mas... Quer dizer... Se o pai de vocês não se importar, vocês podem deixar aberto também, né? Mas é o pai de vocês que tem que acessar. Vocês são de menor. Vocês não podem ficar lançando imagem de vocês assim à toa, tá, gente? Por isso que a ideia inicial é quando a gente voltar, a gente pega esses vídeos e aí a gente faz uma aula com os vídeos para ver como é que a gente estava dançando na quarentena. Tá? Aí eu mostro o vídeo que eu fiz. Vocês mostram o vídeo que vocês fizeram. A gente pode fazer um vídeo sobre jazz. A gente pode fazer um vídeo sobre... É, na verdade o jazz é aquele... É, na verdade o jazz tem os metais. Mas a dança é uma dança muito doida, assim. O que eu achei muito interessante porque eu não conhecia a história do jazz, tá? Eu tive que estudar antes da aula para vocês e... Eu achei muito legal... Pela forma com que a gente está vivendo hoje, né? Esse negócio de... Sobre o racismo que está passando na televisão, lá nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, tal. E aí a história do jazz mostra que ele foi uma... Uma manifestação, né? Que foi contra essa questão da escravidão, do racismo, tal. E foi... Faz parte da cultura negra. Eu achei essa parte bem legal. Pode fazer um vídeo explicando como fazemos para mandar o link? Quando vocês lançarem o vídeo no... No YouTube, né? Vocês vão copiar o link e vão mandar o link. Agora, a Lina... Eu tenho que dar uma olhada porque a Lina... Quando vocês estiverem fazendo o upload do vídeo para o YouTube, vocês têm que dizer que não pode deixar como público. Se vocês deixarem como público, qualquer pessoa tem acesso. Tá? E aí tem ali as opções que vocês vão colocar. Mas isso, gente, não precisa fazer. A minha ideia principal é que a gente faça... Quando voltar, a gente faz uma aula sobre os vídeos que foram colocados. Aí todo mundo traz um pendrive, tal. A gente dá um jeito de encaminhar. Fica mais fácil, né? Eu posso realmente fazer um link explicando como... Um vídeo como... Como mandar o link. Mas eu confesso que eu também não sei. Então eu vou ter que aprender. Tá? Assim, de cabeça, eu não sei. Eu sei que quando eu estava fazendo o upload lá, aparecia. Apareceu lá. Em algum lugar. Eu vou ter que fuçar e achar para você. Tá bom? Tem mais alguma dúvida? Além do... Quando é para entregar? Tem bastante... Ah, tá. Não, esse daí é do... Do vídeo. Sobre o vídeo, a gente entrega. Quando voltar para as aulas. Isso vai ser depois de agosto, galera. É o que eu imagino. Se der uma mudança muito grande e a gente acabar voltando antes, a gente faz antes. Até porque a gente vai ter que rever essas aulas que a gente está fazendo, tá? Porque a nossa aula, ela é prática. A gente tem que vivenciar. Vocês tiveram aula sobre... Eu confundo o oitavo com o sétimo ano. O judô foi do oitavo ano. O de vocês foi esportes de precisão. Então, vocês tiveram aula de esportes de precisão, mas a gente não experimentou nenhuma atividade que fosse relacionada a esporte de precisão. E aí a gente vai vivenciar essas atividades. Seja uma, duas aulas, três a uma semana por tipo de atividade. Para a gente poder experimentar. Para a gente poder experimentar, né? Não é igual o marcão que sai trombando nas coisas. Então, tu precisa ter aquela noção de espaço para saber aonde tu podes te movimentar. Estilos de dança. Quando a gente fala de dança, a gente vê uma apresentação. Quando a gente chega a ver uma apresentação, é uma coreografia. Tá? Então, quando a gente fala, eu já curto mais aquela dança... Como é que eles chamam? A pessoa vai sentindo o balanço da música e vai se movimentando. Sabe? Aí, improviso. Né? E aí tem as características da dança. Porque tu não dança de qualquer jeito. O jazz tem passos que são... São clássicos do jazz. Né? Tem movimentos que são do jazz. Então, quando tu dança jazz, tu não pode botar um passo de funk ali no meio. Entendeu? Quer dizer... Tu até pode. Mas tem que ser pouquinho para não desconfigurar como jazz. Se tiver muito mais funk do que jazz, passa a ser funk e não jazz. Entende? Então, a gente vai fazer essa movimentação. Lembra que... O vídeo que eu propus lá no Alguém Coisa é com atividades livres. É com música livre. Tá? No mais, eu acho que... Não sei se precisa falar, assim, do tipo... O tipo de movimento que a gente vai fazer. Né? O tipo de dança que a gente vai escolher. Entendeu? Tipo... Não é uma questão... Quando a gente diz que não é preconceito, é porque já é preconceito. Né? Mas... Mas... Tipo assim... A galera que dança gosta muito de funk. Né? Cuidado com as músicas que vão colocar. Entendeu? Não pode ter palavrão. Né? Não pode ter... É isso que eu quero chegar. Entendeu? Porque o funk, ele vai para uma linha... Algumas músicas têm um... Uma linha um pouco pesada para dizer que a gente está trabalhando com o sétimo ano. Tá? Se o pai de vocês deixa vocês ouvirem... Eu não tenho nada a ver com isso. Não é uma crítica. Mas dentro da escola, eu tenho que tomar um certo cuidado com as atividades que eu coloco. Entendeu? Basicamente, eu acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida a mais? Que a nossa aula está finalizando. Mais cinco minutinhos, ela acaba. Alguém quer saber de mais alguma coisa? Ô, professor, é obrigatório fazer... Não, obrigatório é pau e arrasto, cara. Olha, o vídeo que eu propus lá no... Coisa foi uma brincadeira. Entendeu? É porque eu estou falando assim porque a galera se empolgou. Mas se tu não quiser fazer... Não quer fazer? Ô, professor. Ô, professor. Só que se tiver menos de 15 misturado entre menino e menino, eu também não faço? Aí eu vou lá. Professor. Ah. Uma coisa que eu gosto muito é dançar. Eu gosto de dançar aquele break dance, tá ligado? Ô, beleza. Bota uma musiquinha, bota... Eu sei um pouquinho... Eu sei um pouquinho, mas um pouquinho de nada. Mas faz uns passos ali, o quê? Imagino eu o quê? Uma música tem média 3, 4 minutos. É o tempo que tu vai apresentar a tua dança. Ô, mas 3, 4 minutos de dança é coisa pra caramba, tá? Então, 30 segundos, 20 segundos, não precisa ser muita coisa. Quando eu colocar o meu vídeo, o que eu me propus? A proposta lá do jogo foi a seguinte. Vocês vão entrar no YouTube. Vocês vão digitar dance fit. Ou qualquer outro desses dance, dance alguma coisa assim, que é tipo zumba, sabe? O pessoal dança lá imitando uma coreografia. E aí, vai ser gravado vocês dançando e imitando a coreografia. Agora, vocês imaginam o Marcão tentando imitar uma coreografia. Eu vou inventar a minha, tá, professor? Não, se tu quiser fazer uma sobre dança, tal, 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 e tu escolher, beleza. Entendeu? Mas a proposta da brincadeira foi a gente pegar uma coreografia e tentar imitar ela olhando na tela da TV. Entende? Aí, o cara grava lá, tu dançando, e a tela da TV mostrando junto assim, ó. Não é uma coisa muito elaborada. Tá? Aí, o cara vai lá e tu vai ver como é que tu dança depois. Eu, por exemplo, a dança que eu escolhi, eu já tô fazendo um espacinho pra ver se eu consigo deixar menos feio. Né? Mas também, né? Então, vamos ver como é que fica. Tá certo? Porque eu acredito que, de sacanagem, vocês vão querer me ferrar. Vai aparecer 30 vídeos ali pra... Só pra ver o meu. Né? Mas, basicamente, é isso. Não é pra ser... Isso não é uma atividade, tá, gente? Isso é uma coisa pra gente se mexer um pouco mais. Porque, pô, ficar nessa pandemia assistindo televisão sem nada pra fazer, eu acredito que seja um pouco chato. E é uma espécie de brincadeira também, né? É, é uma brincadeira. É uma brincadeira diferente, né? Do... O que a minha filha tá jogando agora? Eu não sei. Eu vejo ela desenhar bastante. Mas é uma brincadeira diferente de ficar só no tablet. Fazendo o que quiser. A gente tem que movimentar um pouco o nosso corpo. Tá? Senão ele encracalha. Tá bom? Então, beijo do gordo. A gente finaliza agora. E... Na semana que vem, se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem, tá? Porque aí eu encaminho pra vocês as... Eu vou tirando as dúvidas e... Como ninguém tem me mandado mensagens, além dessas que a gente tem falado aqui, eu também não tenho visto nada de diferente. Tá ok? Então, bora estudar um pouquinho. Bora brincar. Tchau, professor. E... Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau. Eu tenho que parar de gravar aqui primeiro. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.